Orelhas são todos ouvidos e logo após, minha orelha à esquerda. Obrigado, coelho. De nada. Obrigado, televisão. Obrigado. Você está bem, coelho? Coloca a TV a cá. Tchau. E agora, Elmo quer ouvir mais sobre orelhas. E vocês, como podemos ouvir mais? Quer falar com um livro que tem orelha?